E você já cotou aí quanto vai ficar o IPVA desse ano? Olha, tem redução no valor, viu? E a partir da semana que vem, já começa o pagamento. A redução para este ano no valor do IPVA foi de 3,34%. É pouco, mas ajuda. Um pouquinho ajuda, né? Poderia ser melhor, né? Mas todo reajuste aí para menos é melhor. Já ajuda bastante. Não ajuda nada, né? Basicamente isso aí é inferior ao que a gente paga, né? Então, até eu acho que esse negócio de IPVA, principalmente agora no começo do ano para a gente, é muito difícil. O governo nosso tinha que deixar pelo menos lá para o meio do ano, onde o país começa a andar melhor, pelo menos depois de março, né? A retração foi pelo segundo ano consecutivo, de acordo com a Secretaria Estadual da Fazenda. É calculado pelo valor venal do veículo, cotado pela tabela FIP. No estado de São Paulo, representa 4%. E quando o IPVA está mais barato, significa que o bem desvalorizou. Essa desvalorização no valor do IPVA tem a ver com a desvalorização do veículo, da tabela que serve de referência para o veículo. Então, é basicamente essa questão, a questão do valor do veículo. Então, está em média aí 3%, 3,3% mais barato. O pagamento pode ser à vista ou parcelado e começa agora em janeiro. Tem muita gente que prefere quitar de uma só vez. O desconto é de 3%. Geralmente, eu prefiro pagar a vista. É, porque já liquida tudo. Tendo condições de pagar a vista, melhor. E os proprietários de veículos precisam ficar atentos na hora de pagar o IPVA. Assim como em 2018, esse ano a cobrança não vem mais por carta. Até para questões de fraude, coisas nesse sentido, nós não temos enviado. Então, é interessante que a pessoa já tenha conhecimento que o imposto é no início do ano, já dá um pulo no banco e fazer a consulta com o número do Renavan. E não perder as datas, porque a multa, ela geralmente costuma custar caro. Para dar um exemplo simples da redução, para quem pagou da última vez R$ 800, vai economizar agora cerca de R$ 26. Pode parecer pouco, mas no caso da revenda onde o Danilo é gerente, o pouco faz diferença, devido à quantidade de veículos. A opção, para contornar a desvalorização, atrair clientes e manter a lucratividade com as vendas, foi por oferecer o imposto quitado. Anima o comprador do veículo a estar adquirindo o carro, porque leva o benefício do IPVA, já pago. E evita de ele estar tendo mais essa despesa no começo do ano, que agrega as outras despesas que vêm no começo do ano. Lembrando, hein, gente, que as datas de vencimento do IPVA seguem o final da placa do veículo. Cada número tem um dia diferente. A placa com final 1, pagamento, vence na semana que vem, dia 9 de janeiro. A multa pode chegar a 20% do imposto devido.